Se Deus quiser, há de brigar de nova coroa sobre as nossas almas que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. É tempo de vontade e sacrifício para a alma portuguesa que eu nascer E em nossos corações o nobre ofício da história deste reino reescrever Deus, pátria, rei, fidelidade, aquele que entre nós é o primeiro Deus, pátria, rei, fidelidade, ao chefe natural e verdadeiro